Música Bem-vindo a mais um Terceira Dimensão. No âmbito das Sanjoaninas, o município de Angra do Uruísmo desafiou os fotógrafos amadores locais a registarem as mais variadas e melhores imagens das festas da cidade. Foram nove participantes e os seus trabalhos podem ser vistos numa exposição patente na Praça Velha durante o mês de agosto. Música As Sanjoaninas, sob o olhar dos fotógrafos locais, dá um mote a uma exposição de fotografia promovida pelo município de Angra do Uruísmo. Reúne as melhores imagens de nove participantes. Durante este mês de agosto, é possível visitar a mostra que está patente ao público na Praça Velha. Música Estava simplesmente a passear, segui o plano e vi uma criança andava a correr de um lado para o outro a brincar e pensei, pá, vou apanhar assim um detalhe de pó diferente e surgiu então esta foto. É um hobby, não sou profissional, sou amador, gosto de artes plásticas e portanto a fotografia está um bocadinho enquadrada. Foi uma experiência muito interessante, muito agradável. Música Ao todo, deve ter tirado, à volta de umas 3 ou 4 mil fotos. Esta, gostei devido a ter um, tudo completo, ou seja, um conjunto todo completo. Tem a iluminação, tem as pessoas, tem o desfile em si, ou seja, tem o conjunto todo, acho que tem o ar todo da festa. Se porventura para o ano houver este tipo de evento para fotógrafos voluntários, irei participar novamente. Todos os dias da festa serviam para fotografar. Na minha opinião, esta fotografia representa muito bem o que a cidade é. Tem o símbolo, o brasão da cidade de Angra e o símbolo de património mundial. Isto é, as São Joaninas é isto mesmo, são as pessoas nas ruas de Angra. Música Uma dupla oportunidade. Por um lado, dá a conhecer o trabalho dos entusiastas da fotografia. Por outro, promove as festas sanjoaninas, junto de imigrantes, turistas e visitantes. Agradecemos a todos a companhia, contamos convosco amanhã no canal do Costume. Fique bem. Música Música